Estou me aproximando e ele está se afastando. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, por que ele está se afastando? Ué? Não estava me ameaçando agora há pouco? Agora sai correndo? Aqui, Petit, ó. Já ameacei ele. Vou empurrar ele para a água. Quem sabe o Mosasauro pega ele. Tá, ele está se afastando ainda. Eu não preciso comer, eu só estou incomodando ele mesmo. Já que ele me ameaçou, né? Então, estou indo para cima. Aqui, ó. Estou dando uma mordida. Eu acho que ele está meio perdido. Onde é que eu estou? Vamos dar um grunhido para ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está indo para lá. Cara, que eu vou perseguir ele para sempre, né? Se for o caso. Opa, 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 opa. Deu uma paradinha? Ele deu uma paradinha ali. Vem aqui. Vem aqui. Será que vamos pegar? Será que vai dar certo? Ah, não deu, galera. Não deu. Infelizmente, não deu. Olha, ele está indo para o meio do mato, ó. Caraca. Eu já gastei toda a minha estamina. O que é uma coisa muito ruim. Olha, ele me ameaçou de novo. Aqui, Petit, ó. Tá, teve sorte porque eu ainda não estou completamente grande, Alossauro. Teve sorte. Vamos deixar ele embora agora. O cara me ameaça, né? Achou que ia deixar barato. Pelo menos eu traumatizei a criança. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar para cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Enquanto eu estava me locomovendo aqui para a cratera, eu escutei, pelo que parecia, um Xantungossauro de longe. Eu achei até que ele ia estar por aqui, mas pelo visto não. Eu acho até que eu estou sozinho aqui. Aquele Alossauro nem me perseguiu. Aproveitou, né? Até que eu deixei ele fugir e foi, de fato, embora. Vou dar uma seguida nesse mini riozinho aqui. Talvez o Xant esteja por aqui ainda. Eu escutei o grito quando eu estava me aproximando ali na floresta. Eu posso não ter encontrado o Xantungossauro, mas achei outro Alossauro. Pelo menos eu acho que é outro. E lá na frente tem alguma coisa. Eu acho que é um T-Rex lá na frente. Ué? Ah, o cara está ali atrás. Eu achei. Está indo embora. Eu achei que o cara tinha desaparecido. Mas não, ele só saiu correndo. É ninja esse aí. Tá, vamos direcionar aquele possível T-Rex lá. Espera aí. É outro Alossauro? Tem outro Alossauro aqui? E é um Alossauro branco lá ele, ó. Está aparecendo agora. Caraca, vai estar cheio de Alossauro nessa ilha. Outra vez? Vamos atrás desse Alossauro. Claro que eu não vou correr muito, né? Porque eu tenho que segurar a estamina. Também não posso ficar cansado caso acontecer algum confronto. Tenho que estar preparado. Mas vamos perseguir. Vou até utilizar o meu Faro aqui. Vai Faro, funcione. Temos que rastrear o meliante. Tem um laguinho ali, ó. Que eu estou vendo. Olha as pegadas dele. E aí, Alinho? Te achei, meu amigo? Ele está lá em cima agora. Caraca, se afastou muito rápido. Alossauro, se a gente não pegar ele desprevenido, é difícil alcançar. Ah, volto aqui. Mordi, mordi. Quase, galera. Quase. Quase. Vamos atrás dele, ó. Vem aqui. Opa, tem uma carcaça aqui, ó. Olha, está me levando para a carcaça. Olha só. O cara me levou para uma carcaça aqui, ó. Muito obrigado, Alossauro. Adorável. Seis horas e meia depois. Eu acabei voltando aqui para a praia e, olha, já encontrei o Tiranossauro Rex aqui. Ele está farejando, pelo que parece. Aqui na frente tem um Portasauro que deu para escutar, mas o Portasauro, infelizmente, não tem como atacar, né? Mas eu vou tentar me comunicar com aquele... Ih, rapaz, ele sumiu, velho. Alienígenas. Parece que os deuses conseguiram devolver ele aqui, ó. Está até rogando para os céus agora. Lá na frente eu já encontrei o Portasauro Meliante que estava gritando toda hora para a gente. Vamos dar uma avançadinha aqui, deixar ele rezar ali. Tranquilo. E aqui tem um Orodromeus que eu posso, de repente, dar uma caçadinha, dar uma leves, dar uma mordida nele. A gente está precisando comer, né? Desculpa aí, Orodromeus, mas... Estava olhando aqui para o nosso amigo Puerta e percebi que, na realidade, ele não é adultão, não. Ele é um jovem Puerta. É um semi-adulto. É um adulto, na verdade, só que não totalmente crescido, no caso. Bom, vou aproveitar e pegar aquele Orodromeus que eu estou precisando comer. O nosso amigo já está lá longe, boa. Mas eu estou em foco aqui, ó. Vamos embora. Pegar, pegar, pegar. Aí, peguei. Já era. Pronto. Dá o gininho aqui. E agora, vamos degustar a comida. Eu acho que eu escutei o Pax Cefalossauro. Para cá. Olha só o que está se aproximando. Um Pax Cefalossauro. Mandou amizade ali. Vamos fingir que a gente está tomando banho, que não quer nada. Bora para cima dele, bora para cima dele, bora para cima dele. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aí. Vem aqui, vem aqui. Ah, vem aqui. Ah, vem aqui, Pax. Vem aqui. Vem aqui. Volta aqui, amigo. Ah, não acredito, velho. Que eu não consegui pegar ele. Sério. Nossa, estava tão próximo. Vocês viram? Eu estava até sentindo o fluido corporal dele. Deixa eu pegar esse aqui, então. Bogou? Caraca, velho. Ah, tá. Tá louco? Ultimamente não está conseguindo pegar nada? Que isso? Primeiro o Alossauro lá, né? Aqueles Alossauro fujões. Agora esse Pax. E já consegui devorar tudo. Não durou nada. Estou triste. Ali na frente tem um Pax dançando por um ar. Você é a Tops. Estão se comunicando ali entre si. Olha só que bonitinho. E aqui está vindo o Puerta novamente e um Tere. E aí, Tere? Ah, ele mandou amizade. Desculpa, Tere. É a fome aqui. Olha ele. O cara está subestimando. Ah, mas ele mandou amizade. Acho que eu vou pegar aquele pack. Tá, manda amizade para ele. Beleza. Vamos pegar aquele pack ali, ó. Vamos deixar esse meliante ir embora. Ou ele vai ficar me seguindo. Amigo, estou aqui. Alossauro se aproximando. Isso, se aproxima, Pax. Isso. Se aproxima. Se aproxima, pequeno. Se aproxima. Aí, ó. Isso. Toma. Ah, volta aqui. Peguei. Amizade aqui. Calma. Espero que o Tere não me ataque. Vamos girar aqui. E vamos se alimentar agora. Pronto. Maravilha. Só espero que tu não venha para cima, Tere. Ó, estou confiando em ti. Mandou um grito. Mas agora ele vai ficar me encarando ou o quê? Ah, vai embora. Valeu aí. Vamos sentar agora de boa aqui, ó. E pronto. Tranquilo. Ele está se aproximando. Está meio suspeito. Ó, um Uta. Vou dar amizade para esse Uta. Retribuiu com uma dança. Que isso? Ó, o cara ali. Caraca, velho. Tere virou carnívoro. Tere carnívoro. Então, começa aqui também. Não podemos desperdiçar, né? Muito obrigado, Tere. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E, ó, lá o Tirano-Sorrex. Será que aquele Tirano-Sorrex que estava com nós antes, que foi abduzido, depois de entregar o de volta? Vamos dar amizade lá. Vamos ver. Ó, está todo mundo querendo diálogo. E aí, será que esse Terex vai querer lutar? Ó, mandou um grunhido. E aí? Qual é que é? Vamos ficar de olho nele. Olha, ele mandou uns grunhido ali. Mandou uns grunhido também. Momentos de tensão agora. Tem ninguém atrás? Não. O que ele vai fazer? Vai querer lutar? Ó, parece que não. O Tere já está se posicionando para o lado ali. Ah, ele deitou. Beleza. Aí, ó. Parece que ele está de boa. Ah, está de boa. Ok, beleza. E bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Olha só a galera que a gente reuniu aqui. Uma guilda bem diferente. Valeu a todos, então. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos e... Tchau! Valeu! Parece que vai ter uma batalha aqui. Olha só. Tem um giganotossauro ferido, pelo que eu estou vendo. Tem outro giranossauro rex vindo ali, ó. Na esquerda. Hum, vamos ter um banquete aqui. Vou ameaçar. Aí, ameaçando. Até o Tere, tá? Isso aí, Tere. Bora. Vai ter uma batalha aqui. Batalha feroz. Vamos ver, vamos ver. Vamos para cima. Bora para cima, bora para cima, bora para cima. Aí, morde. Morde. Isso, boa. Quebrei a perna. Está todo mundo lutando agora. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Calma. O outro já grudou ali, beleza? Vamos nesse aqui, ó. Aí. Mordido. Vou morder. Olha o cara mordendo ali. Aí, eliminei. Opa, opa. Aê. Muito bem, galera. Muito bem. Muito bem. Lutamos excelente. Mandar amizade aqui. Isso aí. Boa, galera. Podem comer à vontade. Vamos se alimentar agora. Bora. Todo mundo aí se alimentando também. Uns deitaram para descansar. Ok. Perfeito. Valeu a todos, então. Agora sim. Fui. Sou na pós-crédito, tenso. Deu batalha. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto